Este vídeo é uma poderosa hipnose que contém uma reprogramação mental para você se concentrar nos estudos. Você vai ter mais foco e atenção ao estudar e seu rendimento vai ser muito maior. Eu me chamo Cíntia Brunelli e eu recomendo que você ouça este áudio por 21 dias, até o conteúdo dele se instalar na sua mente como um novo hábito e você se sentir mais concentrado, o que vai te deixar mais seguro e confiante de que você vai passar na prova que você está se preparando. Você pode usar este áudio para se preparar para concurso público, ENEM, vestibular ou outra avaliação, seja que prova for. A hipnose é permissiva, ou seja, só acontece aquilo que você quer que aconteça. Então fique tranquilo, porque não tem como fazer algo contra a sua vontade. E tudo que vai ser dito nessa hipnose é para o seu melhor, para que você aumente o seu poder de foco e concentração. Então eu agradeço por permitir que eu conduza você e deixo aqui o convite para que você se inscreva no canal. Eu recomendo que você esteja bem descansado para garantir que você não vai cair no sono fisiológico. Para funcionar, você deve se manter acordado até o final do vídeo. Caso ainda não esteja deitado, você deve se deitar de forma confortável. E vamos começar agora. Feche os olhos e perceba o contato do corpo com o local onde você está. Perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, o sofá ou o local onde você escolheu relaxar. Relaxando totalmente o corpo, concentre a atenção na mão direita. Agora feche a mão muito forte, mais forte. Perceba o que você sente quando os músculos da mão e do antebraço estão tensos. Concentre-se nessa tensão e nesse mal-estar que você está experimentando nesse local. Agora abra a mão completamente, deixando ela bem solta. Perceba como a tensão e o incômodo desaparecem da mão e do antebraço. A mão assim, totalmente relaxada, não tem nenhum músculo tensionado. Para movimentar a mão, seria necessário tensionar algum músculo, acabando assim com o relaxamento. Permita que esse bem-estar que você experimenta agora se distribua por todo o corpo. Perceba as sensações de relaxamento e tranquilidade que você tem agora. Perceba essa paz. Permita-se, continue relaxando os músculos agradavelmente, cada vez mais. Você se sente todo muito pesado e com uma sensação muito agradável e relaxante. Se os dentes de cima estiverem juntos com os de baixo, deixe que eles se separem, para que a mandíbula fique bem solta, bem relaxada. Todo relaxamento vai se tornando mais agradável e esses músculos todos se tornam muito relaxados. Permita-se perceber essas sensações. Permita-se relaxar cada vez mais. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você vai relaxando. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Suavemente, calmamente, cada vez mais. Permita-se desfrutar dessa sensação. Agora, tranquilamente, suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade e deixe-se levar para um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que você pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais. Todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. E quanto mais ela desce, mais você vai relaxando. Todo o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, com mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando. Relaxando o corpo e também a mente. Cada vez mais. Seguir essas sugestões, leva você a um nível de relaxamento mais profundo. E quanto mais profundo você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. Você sabe que para movimentar qualquer músculo, seria necessário tensioná-lo. Então, acabaria o relaxamento. Nós vamos agora nos concentrar nesse relaxamento. E assim, na ausência de tensão de qualquer músculo. Relaxamento total significa a ausência de qualquer movimento. A ausência de qualquer esforço que torne o corpo rígido. Fazer um movimento só é possível se você contrair algum músculo. Mas quando você permite que todos os músculos ficam inativos, os nervos também ficam inativos. Com todo esse relaxamento, concentre-se agora nos olhos, nas pálpebras, em todos os músculos ao redor dos olhos. E você permite que esses olhos fiquem bem relaxados. Bem desligados. E você vai desligando músculo por músculo ao redor desses olhos. Você se recorda de um dia que podia até ouvir barulhos ao redor, mas nada podia tirar a sua vontade de relaxar profundamente. Naquele dia, você permitiu que os olhos ficassem completamente desligados, completamente colados. Pois nada podia tirar a sua vontade de relaxar. Então, como naquele dia, você vai desligando os músculos ao redor dos olhos cada vez mais. Utilize toda a sua capacidade de concentração, toda a força da imaginação, para ir desligando cada vez mais os músculos dos olhos. Desligando, desligando, desligando. E quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, melhor você se sente. Quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, mais você relaxa. Vai desligando ainda mais, cada vez mais relaxados. Daqui a pouco, não agora, eu vou iniciar uma contagem regressiva de sete até zero. E a cada número que você ouvir, você vai permitir desligar mais e mais os olhos. E todos os músculos ao redor dos olhos. De forma que eles vão ficando cada vez mais desligados, cada vez mais colados. Apenas ao chegar no zero, você vai permitir uma única tentativa de tentar abri-los. Mas com a certeza de que será impossível. Porque eles estão totalmente pesados, totalmente colados. Sete. Olhos e músculos ao redor dos olhos, bem relaxados. Duas vezes mais desligados agora. Bem colados. Seis. Seis. Totalmente colados. Seis. Cinco. Colados como chumbo. Quatro. Chumbo. Três. Totalmente desligados. Colados. Dois. Dois. Colados como chumbo. Um. Desligados. Bem colados. Zero. Pode tentar. Quanto mais tenta, mais colados. Cada vez mais colados. Totalmente colados. Desligados. Permita que esse relaxamento se espalhe agora por todo o corpo. Permita que todo o corpo fique assim. Desligado. Assim como os olhos estão desligados agora. Muito bem. Em algum momento eu vou falar. Durma. Você não irá dormir. Irá apenas permitir o maior relaxamento que você já teve enquanto acordado. Dois. Daqui a pouco eu vou contar de dez até um. E quando eu chegar no um. Você entrará num estado de transe muito profundo. Rapidamente. Automaticamente. Isso acontecerá de forma rápida e eficiente. Lembre-se que eu contarei de dez até um. E a cada número, seu estado de transe, de relaxamento, vai ficando mais e mais profundo. E quando chegar no um. Você entrará num estado de transe muito profundo. Tomando uma respiração bem profunda agora. Dez. Relaxando mais e mais. Nove. Relaxando braços, ombros, pernas. Oito. Relaxando os músculos da face. Relaxando os pés. Sete. Relaxando mais e mais. E percebendo que quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Seis. Respirando lentamente. Respirando lentamente. Cinco. Percebendo sua mente já entrando no estado de transe muito profundo. Quatro. Ainda mais profundo. E a sua respiração lenta faz com que a mente entre num estado de transe ainda mais profundo. Três. Percebendo que a mente já está em estado de relaxamento bem profundo. E todos os pensamentos vão embora e a sua mente vai ficando cada vez mais relaxada. Dois. Transe bem profundo, sem nenhum pensamento. Focando apenas na minha voz. E no próximo número que eu contar, você estará ainda mais profundo nesse relaxamento. Um. Durma. Isso. Durma agora. Isso. E a partir de agora, a cada respiração sua, sua mente entrará em estado de transe mais e mais profundo. E você vai perceber que a cada respiração que você tomar, ondas de relaxamento serão sentidas através do seu corpo. Colocando você em estado de transe ainda mais profundo. Permita que cada palavra, cada som que eu emito, seu corpo relaxe mais e mais. E a sua mente entre assim em estado de transe, cada vez mais profundo. Isso. Relaxando ainda mais. Enquanto você foca na minha voz, deitado e com o corpo bem relaxado, imagine agora que você está diante da sua mesa de estudos. Você está no local em que costuma estudar. Seja uma mesa ou uma escrivaninha. Mas ela está diferente. Ela está mais organizada com os seus materiais de estudo em ordem. E você está se sentindo confiante e inspirado para estudar. Você sabe que estudar é um passo necessário e você se sente bem com isso. Você sabe que toda a sua dedicação vai ser recompensada. Você sabe que já é um vencedor e a sua vitória nessa prova é só uma questão de tempo. Como você sabe que o seu empenho vai te levar à aprovação, você estuda de forma confiante para mais um dia de estudos. E como se cada dia de estudos fosse o tijolo que você coloca no seu castelo. O castelo está subindo a cada tijolo que você coloca. Assim como a sua nota sobe a cada dia de estudo. Você está sentado para iniciar a sua sessão de estudos. A sua postura está correta. Os seus ombros estão relaxados. E você abre o seu material de estudo e começa a estudar. Você se sente muito concentrado. É como se você ficasse imerso nos estudos. Foco total e absoluto. Você está totalmente à prova de distrações. Nada é capaz de te distrair. Você nunca se sentiu assim antes. E você também percebe que tudo o que você estuda fica gravado na sua memória. Você entende facilmente o que estuda. E percebe que os conteúdos estão assimilados na sua mente. Todos os dias você estuda. E dia após dia, você percebe a evolução real e concreta no seu aprendizado. A cada dia de estudo, você se sente mais confiante e mais merecedor. A vitória já é sua. É só uma questão de tempo. Cada dia é um tijolo que você coloca no seu castelo. Seu esforço vai ser recompensado. Agora imagine que surgem assuntos que você não sabe. Coisas que você acha difíceis de aprender. Conteúdos que são desafiadores. Mas veja que a sua energia diante disso é muito positiva. Você se sente confiante e fortalecido. Você pensa, eu sou inteligente e meu cérebro é capaz de aprender isso. Tenho muita força de vontade. Já superei coisas muito piores do que isso. Vou tirar esse estudo de letra. Sinta a energia que você vai ter nesse momento. Pense em você se deparando com um conteúdo difícil. Um assunto que você acharia complicado. E você pensando, nossa, isso é desafiador. Mas eu estou me dedicando e eu vou conseguir aprender. Tenho determinação para estudar. Você se mantém focado e concentrado. E estudando para aprender o conteúdo. Perceba que quando você está diante de um assunto difícil. Você não pula o assunto. E sim procura alguma forma de compreendê-lo. Você pesquisa sobre o assunto na internet. Ou pergunta para algum colega que talvez saiba explicar para você. De alguma forma você aprende o assunto. Você está obstinado em aprender. Afinal, você quer passar nessa prova. E sabe que você tem capacidade de dar o seu melhor. E ser um aprovado. Imagine que você estuda dia após dia. E sente que vai fazendo progressões no seu estudo. Os tijolos do seu castelo estão subindo, subindo, subindo. Cada dia de estudo é como um tijolo que você coloca. Pode parecer um pequeno tijolo. Mas é um enorme castelo que está sendo construído. Que sobe, 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 sobe. Sobe assim como sua nota. Sobe até chegar no dia da sua aprovação. Cada dia de estudo é um dia a mais para você se sentir mais focado. Concentrado, inteligente, preparado e confiante. Você sabe que você já é um vitorioso. Você começa a estudar e tem um foco de raio laser. Nada é capaz de deter você. Nada tira a sua concentração. Você é obstinado no seu objetivo. Sua vitória é só uma questão de tempo. Você está se preparando como se fosse um atleta olímpico. Cada dia de estudo é um dia de preparação para a sua grande vitória. A sua medalha de ouro. Você vai ser aprovado. Os meses de estudo vão passando e chega o dia da prova. Veja você chegando para fazer a avaliação. Veja você chegando no local da prova e se sentindo tranquilo. É o grande dia. Você está se sentindo fortalecido porque você sabe que deu o seu melhor e você vai ser aprovado. O grande dia chegou. Você sente orgulho da sua trajetória, pois só você sabe tudo o que você precisou vencer para estudar e chegar até esse dia. Você entra na sala, senta na carteira e aguarda o momento da entrega das provas. Você percebe no rosto das demais pessoas ao redor que elas estão tensas e preocupadas, mas você se sente tranquilo. Embora seja um dia extremamente importante, você sabe como você estudou e você sabe que tem plena capacidade de fazer uma excelente avaliação. Por esse motivo, você está se sentindo em paz e feliz porque finalmente o grande dia chegou e você vai arrasar em sua nota. Então, as provas são entregues e você começa a ler a avaliação. Nesse momento, você dá um discreto sorriso porque você percebe que você sabe responder as questões. São os assuntos que você estudou, inclusive aqueles assuntos difíceis e desafiadores. Você se sente muito feliz por não ter pulado esses assuntos, porque agora você sabe quais são as respostas, o que te deixa com uma enorme vantagem na prova. Você começa a resolver a prova e você está extremamente concentrado. Você está com foco de raio laser nas questões. As respostas certas praticamente pulam diante dos seus olhos. Veja você respondendo as questões uma a uma com muita facilidade. É como se você fosse um expert. Você se sente dominando aquele conteúdo. Você consegue fazer a prova numa boa porque você estudou com afinco, garra, dedicação, foco e concentração. Você se sente feliz e confiante fazendo a prova. Sinta isso acontecendo. O grande dia chegou e você sente que está indo muito bem. Você vai passar. Então você termina de responder as questões com muita tranquilidade e você entrega a prova e vai para casa. Depois sai o gabarito. Você corrige tudo e vê que foi super bem. Uau, você acertou muitas questões. Você foi ainda melhor do que imaginava. Você percebe que tem chances de passar. Você se sente alegre e extremamente confiante. Você mal pode esperar pelo resultado. Você já sente que passou. E você fica feliz por saber que tudo isso foi graças a sua força de vontade. O mérito é todo seu. Aí as semanas passam e chega o dia do resultado. Você vê que você passou. Você tirou uma nota muito alta. Veja essa nota. Veja a nota bem na sua frente. Você mandou muito bem. É realmente um orgulho. Sinta essa emoção. Você fica feliz, comemora, faz a maior festa. Muitas pessoas ficam sabendo que você passou e querem te dar parabéns. As pessoas sabem como essa prova foi difícil e você teve um resultado maravilhoso. Visualize o seu celular com mensagens chegando de muitas pessoas te dando parabéns. Imagine uma a uma. As pessoas que mais importam na sua vida te mandando mensagens. E muitas delas indo pessoalmente te dar um abraço. Elas se sentem felizes e orgulhosas por você. E você também sentir orgulho de si mesmo. Você sabe tudo o que você precisou se dedicar. Todas as horas de estudo. Todos os dias em que você se dedicou. Semanas. Meses. Mas tudo valeu a pena. Você conseguiu. Sinta a emoção que você vai ter nesse momento. Porque tudo valeu a pena. E você conseguiu. Você comemora e se sente feliz com a aprovação. E aí pode finalmente passar para outra etapa da sua vida. Após a aprovação. Passam alguns meses. Como é a sua vida agora? De que forma ela está melhor? O que é que você faz? Como é que você se veste? Onde é que você vai? Imagine tudo isso em detalhes bem vívidos na sua frente. Imagine a sua rotina. O seu dia a dia. O que você faz de manhã? O que você faz de tarde? O que você faz de noite? Como são seus fins de semana? Imagine tudo. Agora você está em uma nova fase de vida. E tudo isso só foi possível porque você passou naquela prova. Você conseguiu. E tudo isso aconteceu porque você conseguiu ter a determinação e a força de vontade de estudar. Você se manteve longe das distrações e focado no seu objetivo. Nada era capaz de deter você. Nada. Você tinha certeza de que podia haver uma tempestade no caminho e mesmo assim você ia concretizar sua meta. Foi essa certeza, firme como a rocha, que manteve você focado. Toda a sua concentração foi possível porque você tinha um propósito inabalável de alcançar seu objetivo. E você conseguiu. Nesse momento você olha para trás e vê que a sua trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Imagine que alguns estudantes se interessam em saber mais sobre a sua história e vão te pedir conselhos porque eles também querem passar nessa prova. Pense no que você vai contar para esses estudantes. Quais foram as dificuldades que você enfrentou e conseguiu vencer? Qual lição você quer que eles aprendam? Imagine você contando que você costumava ter problemas para se concentrar e que em alguns momentos você até se sentiu aflito. Mas tudo mudou porque você percebeu que tinha sim a capacidade de ser um estudante focado. Você tomou a decisão de passar na prova e nada seria capaz de te impedir. Com garra e força de vontade você venceu. Você se tornou imune às distrações e um estudante altamente focado. E você explica que se você conseguiu isso, então qualquer um consegue. Porque é uma questão de decisão e afinco. Todos nós vivemos um dia por vez. Um dia de cada vez. Mais ou menos como receber tijolos e poder fazer um bom uso disso. Você usou os seus tijolos para construir o seu palácio. E você sente muito orgulho da sua construção. O tempo passa mais e agora estamos 10 anos à frente. Já faz 10 anos que você passou nessa prova. Como está a sua vida agora? Imagine que você alcançou o seu objetivo da melhor forma possível. Sua vida foi transformada de que maneira? E qual é a emoção que você sente ao pensar nisso? Sinta toda a gratidão porque, graças ao seu próprio esforço e dedicação, você está vivendo uma fase ótima na sua vida. Você é merecedor de todas as coisas boas da sua vida. Sinta toda a sensação boa de confiança percorrendo o seu corpo. Deixe que essa energia fortalecedora entre no fundo da sua mente para sempre. Você já é um vencedor. Você já é um aprovado. Siga em frente em sua trajetória de preparação e a sua aprovação é uma questão de tempo. Você tem força de vontade para isso. Mantenha sua concentração e seu foco de raio laser. Tijolo a tijolo, seu castelo está sendo construído. Agora eu vou fazer uma contagem de um até sete. No sete você abrirá os seus olhos e vai estar muito bem acordado, vai estar bem desperto e muito tranquilo com essa experiência. 1. Você se sente calmo e com muita felicidade. 2. Se sentindo muito determinado e confiante. 3. Ficando bem acordado agora. 4. Ainda mais desperto, ainda mais acordado. 5. Pode se espreguiçar, se desejar e vai ficando cada vez mais acordado. 6. Totalmente acordado agora. 7. Pode abrir os olhos. Está bem desperto, bem acordado. Por gentileza, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Meu muito obrigada mais uma vez por permitir conduzi-lo. E você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!